E é fácil falar da minha vida se você não paga uma conta e nem liga pra perguntar Se as coisas tá sofrido ou se no meu armário tá tendo comida É fácil querer cogitar, nunca precisei de você pra nada Se os trapos tá onde que tá, é que meu Deus me deu uma abençoada Obrigado meu Deus, obrigado Senhor, e nem você deposito minha fé Ninguém dava nada pros menores sofridos, mas graças a Deus hoje ele tá em pé E hoje o meu trapo virou, contei com força e com superação Mas o maloqueiro crescido no gueto e mostrando que o fã é que não é criminado Obrigado meu Deus, obrigado Senhor, e nem você deposito minha fé Ninguém dava nada pros menores sofridos, mas graças a Deus hoje ele tá em pé E hoje o meu trapo virou, contei com força e com superação Mas o maloqueiro crescido no gueto e mostrando que o fã é que não é criminado É fácil falar da minha vida se você não paga uma conta e nem liga pra perguntar Se as coisas tá sofrido ou se no meu armário tá tendo comida É fácil querer cogitar, nunca precisei de você pra nada E hoje o meu trapo tá onde que tá É que meu Deus me deu uma abençoada Obrigado meu Deus, obrigado Senhor, e nem você deposito minha fé Ninguém dava nada pros menores sofridos, mas graças a Deus hoje ele tá em pé E hoje o meu trapo virou, contei com força e com superação Mas o maloqueiro crescido no gueto e mostrando que o fã é que não é criminado Obrigado meu Deus, obrigado Senhor, e nem você deposito minha fé Ninguém dava nada pros menores sofridos, mas graças a Deus hoje ele tá em pé E hoje o meu trapo virou, contei com força e com superação Mas o maloqueiro crescido no gueto e mostrando que o fã é que não é criminado Ali é marca no beat, só pitada Diretamente é, gestante, vlogfuck WG Splatfuck, copiar não Não, 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 não Obrigado.